Os CAPS foram fechados por determinação da Secretaria de Saúde de Ponta Grossa. Para dar mais tranquilidade aos funcionários e pacientes, a Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública colocou guardas nas unidades 24 horas por dia. O CAPS Transtornos Mentais fica na Rua 7 de Setembro, no centro da cidade. E o CAPS Álcool e Drogas funciona na Rua Rio Grande do Sul, número 400, no bairro de Orfans. Os dois centros de atenção psicossocial estão atendendo o público normalmente.